Fala aí rapazes, tudo certo com vocês? Aqui fala com vocês, é a Roby e estamos de volta aqui no Watch Dogs 2 com o nosso amigo Retro E a gente vai fazer agora a operação principal espelho na missão Problemas em Casa, então vamos rastrear aqui a missão Beleza, já estou rastreando, agora preciso de algum veículo Preciso de um veículo Tem uma moto parada aqui, é essa mesmo, porra Partiu Vai Agora 9-1-1, qual é a sua emergência? Essa moto corre pra cá, viado Calma Pera Aquele joinha ali, eu não sei Será que é a missão? 3 km, é isso mesmo? A gente está na casa do caralho, é isso mesmo, 3 km Ai Acelera, Jesus, acelera Estou gostando bastante aqui do Watch Dogs 2, é bem legal, bem divertido assim de se jogar Uma historinha, né? Mal mesmo Mas Dá pra se divertir e tal, o importante é isso galera Sempre tem um joguinho que você consiga se divertir e tal, tirar uma chifra Jogando, enfim E eu pelo menos gosto pra cá de jogar sim Calma Tem uma polícia ali ó Deve ter essa aqui embaixo né A bola, foda-se Caraca, 1 km, quase 2 km ainda 1 km e meio Calma Olha que no jogo você também não sente muito, o negócio de velocidade né Precisa arrumar isso aqui porque no GTA você sente muito mais velocidade e tal Você sente que você está correndo aqui né Não é tanto não Nossa velho Apertei o botão aqui, nada a ver Apertei o botão aqui porque eu fui tentar parar mas apertei o L1 e me fodi Gastei o Braggenights ali Calma Chegantinha Ai O cara tinha que salvar que eu deixo minha moto aqui né Não parece muito ruim Eu vi o que meu rapa Ah O que está acontecendo? Não vai entrar aqui né Dá licença aí minha filha Dá licença Olha a puta que eu parola Veado Ela bugou ali ó Porra Alguém tem dinheiro aqui? Tenho Dá dinheiro Dá dinheiro Dá dinheiro Caraca ó o figure action aqui velho Vai tirando Apertar o trem aqui Foi Ela aqui não corre Até corre É só corre lá em cima Então vamos falar aqui com nossa amiga Citarra E aí Cita Tá bom Tá bom Tá bom Tchau 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 Eles vão ter o aplicativo instalado em telefone, e não... Cadê a moto que estava aqui? Ali tem uma moto ali, ó Deixa eu botar aqui não... Ah, está aqui do lado já Estou aqui pertinho já, ó Do ladinho, gente Calma Opa Conseguindo Tem um maluco aqui, ó Começou Vamos ver qual é a sua missão, será que a gente vai ter que entrar dentro desse Invite? Não sei Deve ser, né? Estou enviando as notificações de flagged Use o computador do CEO, Mary Catskill Ela está em vacaçamento, então sua oficina deve estar feita Beleza, então tem que dar um jeito de entrar aqui Eu fiz merda Agora Posso entrar aqui? Posso entrar aqui? Ok 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 Dinheiro O que é isso? Claro que é isso. Ah, você sabe, eu não posso apenas fazer o trabalho, mas não com a cidade privada. O que é isso? 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 Posso entrar aqui? Tem ninguém ligar. Tem ninguém ligar. Ele não entra nunca citizenshipista. Tem que ir aqui. Ah, vai super. Como é que eu vou lá em cima? Como é que eu vou lá em cima? Aqui Tem que subir aqui O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, 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 não Deixa aqui, foda-se Por aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu enloquei o elevador Estou indo agora Bora Dinheiro, 61 dólares Vamos descer aqui Já vamos pegar elevadorzitos O que é? Show Vou nos dar algumas respostas Boa sorte, Marcus Estamos com você É nóis Marcos Isso é um tempo ruim? Parece que parece um tempo ruim Sim Banco do Yoga É É É É Eu realmente preciso me apresentar Eu sei quem você é A noite na praia Man, eu sabia que você era familiar Man Vênus deve ter sido Retrograde Ou alguma coisa Porque eu acho que foi Fade Eu estava na noite Que você era Nós Eu tinha que ver E você era Pissando em seu sneakers Todas as mãos Não tem O que é O que é o CTO do O que é o CEO do E o CEO do InVite? E por que você Boa a nossa números? É isso a parte O que você oferece A salário de 6 Ficura? Não, não Não, não Você pode encarar Muitos de minhas programas Não, não Eu não posso CTO S2.0 Como um sistema de segurança E então Hire alguém Que está no fly list Ué, ué, ué Ué, ué Eu só vim aqui Para ter uma bebida Mas, Se você quiser ter uma bebida E a dança O que é o que é? O que é? Você acha que é uma brincadeira? Hum? Faça isso O que é? O que é? Você tem todos E as suas mãos Pensando que o sistema É bulletproof? Você não pode ver as pessoas Você está subindo O que é? O que é? As pessoas Querem dizer Quem é bom E quem é ruim E quem é ruim Eles não se importam Como funciona Só que funciona Mas não funciona Mas não funciona Algumas pesquisas É o custo Você tem que pagar Para o melhoramento do mundo Você está lutando uma guerra Ninguém não dá uma maldade Agora Eles estão Estão Luz Então Por que você Propou-se Tem pessoas Estões Comidenses Ninguém Comunas Seguem No Tem gente, né? Fudeu! Estou perdendo e entrando. Tudo bem. Eu estava terminado com isso. Por onde que eu vou fugir agora, hein? Eu vou fugir agora. Eu vou fugir agora. Vem fora com as mãos. F***! Eu tenho que jogar. F***! Os comps estão envolvendo o bairro. F***! 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 Marcos! Estão envolvendo o bairro. F***! F***! Vem fora com as mãos. F***! 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 Eu esqueci! Como é que baixa no bagulho? F***! 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 Temos que se aproximar! Vira a câmera logo, viado! F***! Eu tenho que jogar! F***! Os policiais estão se aproximando o bairro, saia de lá! F***! Marcus, estão se aproximando o bairro, saia de lá e saia agora! Eu repito, saia com suas mãos! Ok, ok, eu estou... eu estou morto! evolução Hank, de vinda, a câmera do poder! A câmera do poder no cabelo é sobreviver achete de infelizmente para a nação de bairro. A câmera do poder! A câmera do poder! Todos, a câmera do poder! Corre! A câmera do poder! A câmera do poder! Obede! A câmera do poder! A câmera do poder! Corre, meu filho! Eu agarriei o seu corpo! Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Vai, Marcos! Fudeu, 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 fudeu! Ai, mentira, velho! Que aparece um carro bem na minha frente! Ai! Agora ainda pega o pior carro do mundo! Sumi! Sumi! Ah, droga! 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 Vai aparecer outro! Saco! Ah, não bate! Filho de uma puta! Saco! Nossa, eu tô sem! Droga! Droga! Esse carro não corre nada, viado! Merda! Droga! 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 Saco! Saco! Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Temos que parar com esse cara. Ele está rodando todos os�CO. Droga. Sai! Ai, fudeu, fudeu. Fica pra me achar ali. Filho de uma puta! Não é possível! Eu sei, eu estou tentando! Caralho! Consegui? Nossa, velho. Calma, calma. Calma. Tem um carro vindo pra cá. Eu estou abaixado. Caraca, viado. Conseguimos. Ufa, rapaziada. Meu Deus. Esse carro é ruim demais. Ainda peguei o pior carro do mundo pra fugir. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!